Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da eleição na Turquia que aconteceu ontem e o resultado é que o Erdogan e o adversário dele, cujo nome é difícil de pronunciar, é Kilis Daroglu, eles vão para o segundo turno. Deu o segundo turno, havia o risco do Erdogan ganhar já no primeiro turno, mas não, ele ficou com menos de 50% dos votos, então haverá um segundo turno em duas semanas. Vamos entender o que está acontecendo lá, por que da importância dessa eleição na Turquia e o curioso, como que o Globo não percebe as semelhanças do Erdogan com o Lula, mas tenta ressaltar as semelhanças dele com o Bolsonaro. Ao contrário, ele é muito mais parecido com o Lula do que com o Bolsonaro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a terceira eleição do Erdogan. O Recep Tayyip Erdogan é o atual presidente da Turquia. Não é esse cara, não. Esse cara aqui é a oposição. É o Kemal Kilis Daroglu. Enfim, os dois estão disputando essa eleição, mas essa é a primeira eleição que o Erdogan realmente pode não ganhar. A primeira ele ganhou fácil e o primeiro governo dele foi tido como muito bom. Ele abriu a economia turca, trouxe capital de investimento, avançou as negociações para a Turquia entrar na comunidade europeia. Então foi muito bem. Só que aí ele se aproveitou em 2016. Essa primeira eleição dele foi em 2013. Em 2016 ele se aproveitou de uma tentativa de golpe ou de um movimento dos militares que foi tratado como tentativa de golpe. E a partir daí ele embarcou numa ditadura completa. Igualzinho o seu Lula usando o 8 de janeiro para dizer que tem que aprovar o IPL de fake news e coisa e tal. Aliás, uma das leis passadas pelo Erdogan na esteira desse golpe foi justamente a lei que proíbe criticar o presidente da república. É isso daí. É mais ou menos o que o Lula quer fazer com essa IPL das fake news. Proibir criticar o governo. Proibir criticar aquilo que o governo não queira que seja criticado. A discussão política vai estar só entre as coisas que o governo acha aceitável ser criticadas. Enfim, então o Erdogan sempre teve muito forte. Apesar desses movimentos ditatoriais dele, basicamente ele aparelhou o judiciário completamente. Mandou prender opositores. Olha que coisa. Não é igualzinho o Lula. Mas calma, porque a coisa piora. Quando chegou em 2019 ele se defrontou com uma inflação de 43%. A inflação estava crescendo muito na Turquia. E o problema é o mesmo que vocês sabem. A inflação é sempre o mesmo problema. O governo não consegue arrecadar o suficiente. A economia não é tão grande para sustentar um governo daquele tamanho. Na verdade é aquele negócio. A economia cresce no ritmo próprio. O governo acaba crescendo mais rápido. O governo acaba ficando um governo gigante, com gastos gigantes. E daí a economia não consegue sustentar. A sociedade turca não consegue sustentar um governo daquele tamanho. E daí o governo começa a imprimir dinheiro e começa a haver inflação. É sempre o caso da inflação. É 100% das vezes é isso que acontece com a inflação. Só que daí, olha só o que o seu Tayyip Erdogan falou. Ele falou que a inflação é culpa dos juros altos. Te lembra alguma coisa isso? Pois é, o Lula criticando aqui o pessoal do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que está no Banco Central, que está mantendo a taxa de juros altos para conter a inflação. Todo mundo sabe que juros altos contêm a inflação. Por quê? Porque enxuga dinheiro do mercado. Então tira uma parte desse excesso de dinheiro que foi jogado pelo governo. É verdade que é uma solução temporária. Isso só empurra o problema mais para frente. Mas em tese, governos são eternos. Então ele pode ficar empurrando esse problema para frente ad infinito. Então esse é o problema, aumenta a taxa de juros e coisa e tal. Só que o problema é que o governo achava que a taxa de juros é ruim, causa a inflação. Olha só, literalmente foi isso que o Galípolo falou, que taxa de juros alta causa a inflação. Não, é o contrário. Todo mundo sabe que é o contrário. Mas o Erdogan, na posição dele de ditador supremo da Turquia, foi lá e mandou na marra o Banco Central diminuir a taxa de juros. E adivinha o que aconteceu? A inflação explodiu. É lógico, é evidente que é isso que vai acontecer. Pode saber que se o Lula ainda estiver no governo em 2024, quando ele vai poder indicar o chefe do Banco Central, e eventualmente imagina se ele vai indicar alguém que vai querer implementar uma taxa de juros mais baixa, pode esperar que a inflação vai explodir a partir daí. E aí a situação econômica na Turquia está realmente muito ruim desde 2019, 2020. Em 2020 teve a pandemia, aquele negócio todo. E aí para piorar a situação do Erdogan também, no início de 2023 a gente teve aquele terremoto na região da Turquia em que ele foi muito criticado. Parece que as forças turcas de socorro agiram mal, demoraram a agir, coisa e tal. Então ele foi muito criticado pela gestão também do terremoto. Então essa é a primeira eleição dele que ele tem chance de perder. Até aqui as eleições todas ele ganhou com muita facilidade. Ele está no poder desde 2002, na verdade. Olha só, no poder desde 2002. Foi em 2016 que ele teve o golpe, que ele entrou para o autoritarismo, proibiu criticar o presidente, coisa e tal. Lei contra insultos ao presidente, olha que coisa. Enfim, teve a eleição lá agora, e é lógico, todo mundo está receoso do resultado. E o resultado foi não tão bom quanto se esperava, mas melhor do que o pior caso. Por quê? O Erdogan estava com mais de 50%, até 90% dos votos apurados. Olha só, se o Erdogan fica com mais de 50% dos votos, ele já ganha no primeiro turno. É igualzinho aqui no Brasil. Como ele não fez mais de 50%, depois de 90% dos votos, o resultado foi esse daqui. A gente está nesse momento com 99% dos votos contados. O Erdogan tem 49,40% dos votos. O Kiris Daroglu tem 44,96% dos votos. E o terceiro candidato, o Ogan, tem 5% dos votos. Tem alguns outros candidatos que fizeram 0, alguma coisa. Os João Moedo da vida, Dória da vida, que fizeram 0, alguma coisa por cento. Mas a questão toda importante é que o Erdogan teve menos de 50% dos votos. Ainda tem voto para ser contado. Então, ainda tem 1% dos votos para ser contados. Então, em tese, ainda é matematicamente possível o Erdogan ganhar. Mas é muito pouco provável. Porque como faltam 1% dos votos, e ele precisa de 60%, de 0,6% dos votos, seria muito pouco provável que isso acontecesse. Enfim, o mais provável é que vai dar o segundo turno mesmo, que deve acontecer no dia 28 de maio, daqui a duas semanas. E aí deve-se decidir qual dos dois que vai ganhar. Esperava-se que o Kilis Daroglu, ele tivesse na frente do Erdogan, que ele tivesse mais votos que o Erdogan. Estava todo mundo prevendo já o segundo turno, mas com o Kilis Daroglu na frente. Só que não foi isso que a gente teve. Aí o porquê disso daí, não dá para entrar nos motivos, mas o fato é que vamos ter o segundo turno entre os dois, e o Kilis Daroglu tem uma chance, pelo menos. Está bem atrás do Erdogan, mas quem sabe, se esses 5,2% dos votos aqui, acabarem migrando para ele, pode ser que ele consiga, de fato, ganhar a eleição. E que diferença faria? Bom, em termos econômicos, é possível que o Kilis Daroglu, pelo menos, não vai estar comprometido com os erros do Erdogan. Do ponto de vista da guerra da Ucrânia, não tem grandes diferenças. O Erdogan tem apoiado a Ucrânia, tem se mantido neutro na guerra, porque ele tem uma ligação muito forte com a Rússia, mas o Kilis Daroglu prometeu ter, basicamente, a mesma posição na guerra da Ucrânia. Então, não haveria grandes diferenças aí. Mas, enfim, é sempre uma questão que vai isso daí. Mas o mais curioso é isso. Você vê como é que, no editorial do Globo, ele tenta associar o cara a Bolsonaro e coisa e tal, dizer que, não, e se ele perder, será que ele vai sair ou que ele vai dar o golpe, não sei o que lá, que pode ser como o Bolsonaro. No entanto, o que ele descreve, o que o cara fez aqui, foi tudo quanto o Lula fez. Interferência no judiciário, aparelhamento do judiciário, metade dos ministros do STF, tudo apontado pelo Lula, totalmente favoráveis ao Lula em tudo quanto é situação, e prendendo opositores, e com a questão de limitação da liberdade de expressão, não pode insultar o presidente, coisa e tal. Ou seja, na verdade, ditador aqui, meu amigo, o próximo ditador é mesmo o Lula, não o Bolsonaro, é o que a gente percebe, até no próprio modo de tratar a coisa do Globo. É só levar para um caso fora. Aqui no Brasil, por algum motivo, eles acham que Lula é um democrata. Assinaram até cartinha da democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.